E aí, bora evoluir de verdade na guitarra? Clique no botão abaixo e se inscreva agora mesmo no MB Guitar Academy Essencial com valor promocional e garanta também todos os bônus exclusivos dessa promoção. Cara, o Kiko ele tá arrebentando no Mega Death. Né? Ele ainda participa das decisões do Angra, se sim quanto e existe alguma chance do Kiko subir ao palco com o Angra em algum momento no futuro? Vamos lá, de trás pra frente. Que chance do Kiko subir no palco? Com certeza. E a gente só tá sempre organizando isso e ele também tem uma vida louca e intensa, né? Cheia de ocupações. Pouco tempo pra família e tal. Faz sei lá quanto tempo que ele não vem pro Brasil. Ele tava com vontade de visitar a família no Natal e no Natal agora que passou não veio, né? Então, assim, o Kiko faz tempo que ele não vem ao Brasil. pra começar e a gente tem feito muito mais coisa aqui no Brasil do que fora. A chance é grande sim. Claro, vamos enfrentar um ciúme aí possível do Mr. Mustaine. mas não tem nada contratual que segure o Kiko que impeça o Kiko de subir no palco conosco. Participar de decisões da seguinte maneira. Sim, nós somos sócios nos fonogramas, né? Então, eu e o Kiko, nós compramos os fonogramas direitos aos fonogramas do Antônio Pirani terminamos de pagar há pouco tempo, certo? Então, hoje nós somos sócios dos fonogramas. A gente pode lançar os álbuns do Angra, a gente pode lançar em vinil, etc. Obviamente, essa aí é a parte que diz respeito ao que chama produtor fonográfico, certo? São várias partes, né? Os direitos dentro de um álbum, ele é como se fosse dividido em várias partes. Então, nós somos sócios desse produto fonográfico. Também somos sócios de uma empresa que, vamos dizer, administra a banda Angra. Então, a banda Angra, hoje ela tem um CNPJ com três sócios. Sou eu, o Kiko e o Felipe. Entendeu? Então, a gente tem essa... Sim, ele colabora, mas ele, obviamente, colabora com um olhar de fora, que não está mais na banda, mas com um olhar de que sabe muito bem sobre o mercado, sobre o mercado fonográfico e sobre as particularidades do Angra, né? Cada álbum, com quem está, quais são os direitos, distribuídos de qual maneira, quais são as implicações, quais são os impedimentos. Então, o Kiko está muito por dentro disso. Temos uma relação pessoal muito forte, de amizade, de quase, pode-se dizer, família. Então, sim, ele tem um envolvimento que é pessoal e profissional, sim, com a banda hoje. Maravilha. Gostou do corte? Bom, virando membro do canal, você tem acesso a cortes antecipados, vídeos antecipados, entrevistas antecipadas, versões estendidas de entrevistas, live mensal, exclusiva para membro, participar de um grupo de WhatsApp comigo e muito mais. Então, clica aqui no botão Seja Membro e escolhe o plano que mais se adeque à sua demanda, daquilo que você espera, virando membro do canal e que melhor queba no seu bolso. Obrigado.